E aí, seus voados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Ladrão Arte, rapaziada, mano. É o seguinte, hoje o vídeo é de futebol. Olha quantas bolas eu trouxe aqui. Mano, coloquei a chuteirona e o desafio é contra ele, mano. O profissional do futebol. Não, mano, você para com isso? Tá cinco anos aqui e já é. Ele tá fazendo, que vai perder, mas ele é profissional, ele joga no time, lá em Dubai. Então você para de chorar. Não, mas você é fera, eu já vi sua qualidade já, Léo. Não, não, não. Você caiu no travessão, não foi, não? Não, foi o Renato. Perna de pau, você tava as bolas tudo longe. Não, você fez um de letra também. Humilhou eu. Qual o time que você joga? No Charger. Charger? É, mano, o cara é jogador. Vai, 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 faz um... Ah, Léo. Um drible, vai. Pela qualidade sua, né? Ah, não, mano, você domina. Nossa. Mano, é bom demais. Sério, rapaziada. Desafio do cartão hoje. Toda vez que eu gravo desafio, mano. Toda vez que eu gravo desafio do travessão, eu falo desafio do cartão, mano. Toda vez que eu tô acostumado com desafio do cartão, só pente comer. Tá soldando pipa, Vitão? Vamos, moleque. Tô aprendendo do ser, né? Mas parece que a pipa tá vindo de lá e o vento tá pra lá. Ah, que embaçado, né, cara? E aí, mano, beleza? Só na boa? Você vai participar com a gente, desafio do travessão? Só vim olhar só. Não vai participar, não? Não, depois não mete ele no gol e só... Eu vou no gol. Não, demorou então. Vitão, trouxe você aqui hoje porque... Mano, o seu primeiro vídeo foi do desafio do travessão. Trouxe aqui pra ver se você... Você relembra dessa época e manda a bola no travessão. Tentava uns 15 quilômetros. Vixe, Mari, então... Eu comprei umas bolas pra você aqui, né? Meu, pai amado. Aí o dinheiro continua lá. Rapaziada, sem mais enrolação, mano. Vamos partir. Desafio do travessão. 3, 2, 1, hein? Bom, rapaziada, preparamos. É, não, parece que... Ah, tá murcho, tá murcho. Eu sei que tá murchando aí, seu bola murcho. Fez que você chutou a bola lá no... Você chutou a bola lá na cana, do lado dali. Você ia fazer o gol? Não, era pra acertar o travessão. É verdade. Não travessão, né? Tá murcho agora. Bom, então é o seguinte. 4 bolas, 4 chutes. Você começa... Eu? Ali o Troek. Quero ver sua habilidade. Vai saber se eu já perco logo de primeira. Já fez, Fih. O Vitão ali é só complemento ali, ó. Colocando... Tá valendo o que? Uma pizza? Uma pizza? Demorou, então. Tá valendo uma pizza. Bom, começou agora, então. Então eu já tava vendo que cada bola é o peito, né? Não, eu tô falando mesmo. Cada bola tem um peso. Eu já sou ruim. Eu vou na sorte. Vai trabalhar pra caramba, pô. Ela tá murcho, mas muito dura. Você gosta da... Mais mole ou mais dura? Eu gosto da mais mole. Você gosta da mais dura? Gosto de nada, velho. Gosto de nada. Vai, eu quero só ver. Rapaziada, eu coloquei uma GoPro ali, ó. Se eu acertar a travessão, vai mostrar. Vitão, quero só ver você, hein. Quem vai primeiro? É você. Eu? É, quero ver você. Eu vou começar, então. Ui, é quase, mano. Tá bom. Ui, é quase. Quero só ver. Quase. Não, seu bagulho é mais bola no gol. Vamos no travessão. Ah, acerteira. Não, mano. Boa, boa, boa. Ó, ele chutou daqui, ó. Vitão. Ele acertou uma, velho. Você acha que eu vou ganhar ou vou perder? Ele tava zoando. Ele tava só brincando. Você acha que ele vai perder? Não, não. Não tô com a China, não. Ô, Vitão, vai ser, mano. Vai, vai ser. Vai, vai. Vitão, porque... Mano, eu tô com medo de perder logo as primeiras. Misericórdia. Vai, Vitão. Se você acertar duas bolas, você já tá pro final, mano. Sou bom, hein. Vai, Vitão. Eu já não vi que tu tava longe, na verdade. É, não. Aqui eu falei que ele é bom ir dubar. Agora, no Brasil, vai jogar mais roubando. Bateu. Pugou. Passou longe, hein, Vitão. Entendi. Vai, Vitão. Tô te vendo. Ô, Vitão, você errou o gol, mano. Não, essa bola aí, você... É menos um. Vai parecer uma bola diferente. É, mais ou menos. Uau! Errou o gol. Foi lá... 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 Mano, nem dá pra ver a bola mais. Tô vendo os caras. E ele chuta. Prepara. Full gol. Full gol. Quase. Correu pra vir. Correu pra galera, mas... Perdeu, mano. Não deu certo. Agora vai buscar as lojas, que o Vitão chutou lá longe. Ave Maria. Seguinte, rapaziada. Minha vez agora. Com toda aquela habilidade. Não sei nem se meu chute vai chegar até o gol. Tá longe isso aqui, hein. Vai. Ué. Nossa, a bola ali tá murcha. Falei, falei, eu falei. Tô avisando já. Olha lá. Eis o moleque. Passou do grau. Triscou, hein. Triscou, hein. Não foi perto, hein. Tô com medo, que eu já dei dois chutes e não errei. Não, tá bom. Acertei na última, meu pai. Tá lá. E o gol da vitória. Vixe Maria, se eu acertasse aqui, hein. Nossa senhora. Vixe, mano. Meu amigo, acertei uma trava. Eu pensei que nem ia acertar. Pra fora essa aí. Pra fora. Vai tá lá. Pra fora. Olha lá. Aí, ó. É louco. Errei? Veio. Mano, mas eu tô me sentindo muito profissional, sabe por quê? Na mesma bola que ele acertou, eu acertei. Então, se ele acertou com a boca, eu acertei. Mas é igual, né. E o barulhinho, o barulhinho. O barulhinho é mais bonito. Mano, na moral. Que isso, moleque. Nem eu vi que eu vi isso. E aí, o que você achou do tapa, da qualidade do menino? Não. Ó, aquela foi a terceira que você acertou, né. O quê? Foi o terceiro chute que você acertou, né. Foi. E foi um pouquinho, né. Não, mas eu pensei que ia ser um grande vencedor também. Você ia fazer eu passar vergonha? Mano, seguinte. 1x1. Vitão, desclassificado, já tá perdido. Já perdeu, meu amigo. Não vem chorar com o meu lado, não. Porque você teve chance de fazer gol e você perdeu. Seguinte. Vezes o corona. Igor coronado. Pode ir. Quanto? Para o arvás? Igor, se prepara. Chutou. Ela parece que ele tá meio murcha mesmo. Pouquinho, pouquinho. Jeitou. Bateu. Full gol. Não, tá vindo só golaço. Não chutou uma bola pra fora. Chutou. Uia. Mano, se eu ganhar... Essa é a bola, né. Não, essa aí tem que ser. A esperança é essa, né. A esperança é essa, né. A esperança é essa, né. Ah, acho que eu ouvi de novo. Não, você tá humilhando. Ô, Vitor. Ele tava... Ele tava tipo assim... Mano. Foi passando muito pouco. Rapaziada, eu tenho certeza que ele tava tipo assim... Testando, eu não comi, sabe. Acertou duas seguidas, velho. A bola voltou, chutou de novo, acertou. Tá ligado aquele vídeo do Ronaldinho Gaúcho? Hã? Aquele vídeo do Ronaldinho Gaúcho que ele fica... Pum. 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 É quase isso aí. É, mano. Foi isso aí, velho. Na moral. Mano, minha vez, eu só tenho que... De quatro chutes, eu tenho que acertar só uma. Na verdade, duas, né. Porque acertou duas, agora é feio. Se acertar duas, você ganhou, né. Se eu acertar duas, eu ganhei. Mano, essa lá na mente tem que bater embaixo com muita força. Vamos lá. Pé! Pé, ficou acertado. Eu tenho que acertar só uma pra empatar. Ah, não. Ah, não. Agora, Vitão, só digo uma coisa. É caixa. Tá lá. Tá lá. Meu Deus, cara. Tudo por cima do gol, velho. Diminuiu a força. Ó, jogou uma cumba ali, ó. Você não viu, não? Colou na barra. Tá lá. Tá lá. Ó, a bola de botão. E toma chapéu, Vitão. Meu amigo, esse chapéu foi bonito, hein. Rapaz, achei que ia vir na minha cara a bola. Hã? Achei que ia vir na minha cara. Não, mas por cima de você, sabe o que? Sustei, sustei. Vixe. Jogador caro, né, diferente. Mano, meu Deus. Tá empatado, esse jogo tá muito difícil. Como pode, velho? Como pode? Eu acho que essa bola aqui é a bola do jogo. Verdade, né? Todo mundo acertou com ela. Mano, eu tenho a bola aqui pra botar mais fé nela. Deixa eu pegar as bolas lá. Ele também. Ele tem 10 km. Cada um com essa função, né? O FIFO com uns 10 km, moleque. O Léo ganhando. O Léo ganha dinheiro. O Léo ganha dinheiro dormindo. Eu ganhei dinheiro correndo. Sai fora daí, filho. Não, 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 não. Eu ganhei dinheiro correndo ali. Eu busquei as bolas também. Não, mano. Sempre busco lá longe. Atenção. Vou ver o que você ganha agora. Bateu. Quase. O gol. Olha, quase. Você tá um pouquinho mais forte, meu. Um pouquinho mais forte? Mano, você tem que acertar essa. Essa aqui é boa, né? Vamos ver. Errou! Rapaziada, eu tenho a chance aqui hoje de ganhar. Eu posso ganhar. Ó, 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 ó. Toma, toma. Ó, Vitão. Manda. Manda a boa. No peito. Vem. Manda no peito. Misericórdia no peito do pé. Meu Deus do céu. Agora eu posso ganhar. Minha chance. Se você ganhar, é a vitória mais difícil pra você, papai. Uhul! Vitão, vou ganhar pra nós, hein, Vitão. Vai, vai. Vai, que disso aí... É, disso aí eu manjo. Agora eu vou lá, rapaziada. Mano, comente agora quem que vai ganhar. Eu digitar um. Vigor Coronar, digite dois. Ó, porque eu não acertei nenhuma. Agora você vai ganhar. É, não. Agora eu quero apelar pra os inscritos. Mano, agora vai. Puta que pariu, filha. Você gosta que eu não acertei a folha, cara? Você é louco. Eu tenho que ir no menino nas bolas, hein? Ei, filma não, filma não. Se ele acertar, nós pode sair. Ah, foi cego, hein? Se você não tá acostumado pra filmar, deixa aí. Mandei a bola, Lu. Vamos ter replay nessa aí. Vocês tão cochichando aí, né? Não é não? Felô, vamos lá, papai. Ô, Léo, eu tô torcendo pra você. Eu tô focado na pizza. Ah, moleque, eu falei. Eu falei. A laranjinha aí tá de palhaçada. Essa aí foi feia, Léo. A bola da vitória, rapaziada. Essa aí tá combinando aí na camisa, Léo. Se eu acertar... Mano, se eu acertar essa bola... É pinça ojo pra casa, parceiro. Ah, não. Ah, não. Não, tira sujeirinha? Não, é louco. Faz o que quer cair, né? Escorrega aí, bate a cabeça e corte a luz. É mesmo? Mano, é muita tensão isso aqui. Léo, Léo, tutu, 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 tutu. Léo, Léo, tutu, tutu. Vai pra galera. Vai pra... Ai. Eu errei. Seguinte, quem acertar agora é o campeão, entendeu? Demorou. 1x1, 1x1. Isso. Rapaziada, seguinte, a gente vai colocar as quatro bolas aqui. Um chute cada vez. Quem acertar é o novo campeão desse desafio do pênalti. Mano, eu devia ter ganhado agora. Léo. Errei todas as bolas, mano. Léo. Pizza, pai. É, mano? Eu nunca te pedi nada. Mano, eu quero ficar gordinho, velho. Eu nunca te pedi nada. Eu nunca te pedi nada pra pizza. Léo, vou deixar até a bola rosa com você. Só essa aí que bateu na travessão hoje, entendeu? Só essa aqui. Então. 1x1, você chuta a vez e uma vez. Eu vou primeiro? Pode ir primeiro. Vai. Ah, não. Nossa. Uia. Eu vi lá, hein, Léo. Eu vou, eu vou. Eu assustei, assustei. Quer subir? Não, eu vou sacar a bola rosa. Vai saber se eu acerto agora. Calma, Léo. Calma, Léo. Calma, Léo. Respira. Não, eu quero ir, mano. Eu tô sentindo que agora é travessão, mano. Agora é travessão, velho. Tá moral? Tá lá, tá lá. Puta que eu... Paz, velho. Qual que eu ganho? Uma pizza? Eu nunca torci tanto, cara. Olha, eu torço, eu torço... Ah, eu te pago a pizza, mas eu quero comer com você também. Eu torço pro Vasco. Eu nunca torci tanto pro Vasco, igual eu tô torcendo pro Léo. Valendo a pizza? Oi. Ó, pode tacar a bola rosa, que eu sei que você quer. Não, eu quero vermelhinha mesmo. Vermelhinha? Rousado. Léo. Oi. É agora. Valendo a pizza? Valendo a pizza. Já tá aí, vai lá, né? Isso aí não vale. Não, isso aí... É desafio do travessão. É. Não vem querer tirar a pizza de mim, não. Minha pizza, eu vou ganhar. Quem? Por quê? Perguntou. Ah, ó, Léo. Não. Ô, Léo. Não, foi horrível. Pressão, pressão. Foi horrível. Tô começando a ficar desanimado. Não, eu também tô. Quero pizza. Imagina eu, então. Quem? Ah, sai fora o que eu não tô aqui. Pode ir mesmo? Pode ir, pode ir. Ai. Rapaz, dá o medo. Mano, dá o medo que ele chuta. Agora mais. Tá lá. Nossa, olha, ó. Não, tá errado isso aqui, ó. Chuta com a vermelhinha, eu vou chutar com a bola pior. Não, eu tô desanimado já. Vou pegar, vou pegar. Não, faz isso não, Léo. Você desanima. Vou, vou. Não, eu vou pegar só os outros, ó. Eu não vou jogar naquela, a rodinha não tá me decepcionando. Eu botei muita fé nela e eu, menos em mim. Chute do Igor Coronado nesse momento. Ele se posiciona. Repara. Bateu. Fugou. Passou. Mas na moral. Por cada chute dele é um arrepi. Dá, dá. Aqui eu tô muito perto, Léo. Muito perto, mas vai pra trás, né? Seguinte, rapaziada. O Igor Coronado vai te deixar uma mina ali pra mim. Eu vou ser que tá ali bem na mão dele, ó. Ah, nossa, a bola rosa aí é pra parar. Pra parar é que eu tô ruim com ela, não tô muito bom, não. Eu achei que eu era ruim. Tá de brincadeira, hein, Léo? Nossa senhora, hein, Léo? Tá difícil, hein? Ah! Nossa, ó, Léo. Olha, ó, a pizza, nossa, Léo, ó, a pizza, Léo. Sergi, mano. E você ganhou, parabéns, né? Não, você acha aqui? Ah, é mesmo? Eu dei o último chute. Você pode empatar, mãe. Do jeito que você tá? Não, vou empatar agora. Vai ter o último chute. É agora. Acabou. É agora. Acabou. Caraca! Uou! 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 Tá empatadíssimo de novo! Qual é o seu problema? Eu não sei. Eu só sei que eu sou muito bom na hora que eu fico com pressão. É a vermelha? É. O moleque vai acabar... Você vai acabar comigo, mãe. Vai dar tacadinha aqui. Mano, eu vou comer uma pizza hoje. Ele vai errar? Ele vai errar. E eu agora, eu agora, nesse momento, vou acertar. Vocês vão ver. Uou! Agora, papai, é minha chance. Minha vez. Ah, não. Agora, não acerto. Não tem pressão? Não, tem, tem. Agora, já sofri a pressão. Quando é assim, não acerto. Não vai nem no gol. Ah, não. Ah, não. Não, acabou, hein. Acabou. Acabou. Tá desconecendo. Dei muita chance. Vamos ver. Mas já é. Eu duvido. Eu também. Nossa. Ui, mano. Eu vou chutar com essa barguinha aqui, ó. Mano, eu nunca chutei um gol com essa aqui. Eu vou chutar com essa aqui mesmo. Olha lá. Tá lá. Olha, ó. Eu tô achando que não vai ter pizza mesmo. Tô horrível, mano. Tô horrível. Meu Deus. Ô, pai. Tô achando que o Léo vai acreditar esse vídeo aí. Nunca te pedi nada, hein. Ah, o que você quer? Deixa o Léo ganhar aí, cara. Você pagar uma pizza pra nós, pô. É independente, velho. Você vai comer com nós, sim. Aí, ó. É disso que eu tô falando, hein. Tô começando a acreditar, mas eu sei. Porque o Léo tá difícil. Não. Então vai, então. Deixa eu precisar. Tô vendo? Oi. Olha aqui, vai só pra você. Nossa senhora, velho. É o seguinte. É agora. Vou botar até com seu vermelho aí, ó. Não meia forte que tiver. Então mostra, pessoal. Vai. Quero ver se é. Cuidado, ele vai furar a bola, hein. Você é muito forte, cara. Tá lá. Se eu fizer, eu ganho, né? Não sei. Não vou falar lá. Pode passar de meia hora nos vídeos no YouTube? Pode. Vai virar uma série do Netflix aqui. Ai. Não pegou, né? Não pegou? Ai, não pegou. Rapaz, eu vi lá, hein. Tá lá. Tá lá. Nossa. Meu Deus do céu, mano. Acerta uma bola. Já. Acerta uma bola, mano. É agora. Chutou. Fugou. No ângulo. É agora. Olha lá. Nossa. Mano, como pode, velho? Tá quase. Ô, Leo, você tá ficando muito forte. Acho que você tem que ir mais pra trás. Só passou um pouquinho. Você tem que ir mais pra trás. Por favor, dá uma colocadinha aqui agora, ó. Então vai. É você? É o quê? É eu. É eu? Se você fazer, ele ganhou. Estou esperando ele ganhar, não dá. Ah, eu errei. Eu errei feio. Vai ter mais uma. Pá, pá, pá. A última. Mano, se eu errar agora, eu pago a pizza. Se eu errar agora... Vou até trocar o ângulo aqui que eu tô filmando. Pra ver dar sorte. Olha, tá longe, Leo. Não, vou meter o pé. Vou meter o pé. Nossa. Eu pago a pizza? Não, 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 não. Ah, não. Eu tava torcendo com você, mas vai dar metadeira da pizza pra mim, pô? Se eu... Nossa, você vai me trocar assim, então? Ah, pô, mas... Ô, Leo. Vou de chance. Ah, não. Rapaziada. Mano, eu... Eu correi? Não, foi fácil. Não, foi difícil. Você foi... Você foi passar, tava difícil. Tava difícil, né? Fim pequeno. É, não. Olha o tamanho daquele gol ali, mano. Você acertou bastante, pô. Tá maluco. Acertei, acertei, acertei. Tá louco? Viu? Tô falando que eu... Eu tô falando que eu... Eu não sabia, pô. É? Viu? Tá vendo? É por isso que eu não ganhei. E você ganhou por quê? Porque você acertou. E eu... E sabe por que eu não ganhei? Sabe por que eu não ganhei? Porque eu perdi. Só por isso, senão eu teria ganhado. E eu ganhei, por quê? Porque você ia ganhar. Então... E eu perdi. E eu vou comer frio. Mano, obrigado por ter pegado as bolas. Tchau. Rapaziada, mano. Estou bebendo a pizza agora pro Igor. Vou pagar. Ah, lógico. Hoje é noite. Agora? Agora, que nós estamos com fome. Mano, eu vou deixar esse vídeo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do desafio do travessão com um profissional de futebol. É. Profissional. É profissional mesmo. O cara joga em Dubai. Dubai. Dubai, patrão. A Arábia é só o dia. É, patrão. Está tirando, patrão. Vixe, mano. O cara que é Emirados Árabes. É Emirados Árabes. Emirados Árabes, você não sabe nem. É do lado, é do lado. É como o Brasil e a Argentina. Faz igual. É, rapaziada. Depois de vocês terem vídeo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, fui. Tchau, tchau.